Um dos ofícios do bispo, irmãos e irmãs que agora estão conosco neste programa em tuas mãos, um dos ofícios do bispo é fazer as visitas chamadas pastorais. Mesmo que o bispo vá a uma paróquia para uma celebração, para uma comemoração, para uma reunião, para um debate, para uma celebração festiva, é uma visita, mas não constitui aquilo que a igreja chama a visita pastoral. Desde o ano 2013, eu cheguei aqui em 2012, então já por quatro anos seguidos, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, cada ano eu tenho feito quatro destas visitas pastorais. São três dias e meio que passo numa paróquia, fico ali, morando na casa paroquial com o padre para ter uma aproximação ainda maior, podendo estar mais acessível ao povo e mantendo o contato direto nas visitas às famílias, particularmente aos doentes, encontro com jovens, encontro com crianças, encontro com casais, também celebrações em setores, quando a paróquia tem área rural, também na área rural, um contato mais aprofundado com o conselho de pastoral e com o conselho econômico, tudo isso em vista de ter de fato um contato, uma presença e uma informação melhor, para poder assim ver o que a diocese precisa, o que é que precisamos fazer para melhorar a vida católica naquela paróquia, o que podemos mais incentivar, o que podemos mais lutar para que ela cumpra a sua missão de tornar o Cristo conhecido, tornar a igreja viva e presente no meio. Nós vamos ter agora, para esta semana, a visita pastoral na área pastoral, aliás, na diaconia territorial Nossa Senhora Aparecida. Eu ia dizendo área pastoral porque até o início do ano 2016 era uma área pastoral. Hoje é uma diaconia territorial, a diaconia territorial Nossa Senhora Aparecida, que está confiada à administração do diácono Raimundo Honorato Reis, ajudado por mais outros colaboradores. Os padres assistem com a sua missão sacerdotal, a missa, a confissão, a unção de enfermos ou qualquer outro trabalho evangelizador que eles tenham possibilidade de desenvolver. Mas a administração, a coordenação pastoral, a formação dos leigos nas associações, movimentos e pastorais, bem como o sacramento do batismo e do matrimônio, que o diácono oficializa, ele oficia, melhor dizer, ele tem a capacidade e a faculdade de fazê-lo. Então, uma diaconia territorial tem sido para nós uma benção pela presença dos nossos diáconos e eu quero, como fiz em 2015, na diaconia territorial Santa Tereza d'Ávila, no povoado Santa Tereza, agora fazer nessa região da Santa Maria da Codipe, fazer essa visita pastoral na diaconia territorial Nossa Senhora Aparecida, conhecendo melhor a vida dos irmãos e irmãs que ali estão, dos trabalhos da igreja e ver que horizontes nós podemos ainda levantar para uma melhor eficiência, uma maior eficiência do trabalho pastoral da nossa igreja naquela área. Ajude-nos com a sua oração, fortaleça a missão da igreja com a sua intercessão. Muito obrigado.